Um expediente hoje especial com Alexandre Marcílio, gente. Muito... Olha, tem coisa, tem novidade aí, hein? Ah, Luli, já entrei, hein? Meu áudio tá ok? Tá tudo ótimo? Deixa eu avisar aqui que eu já entrei. Ninguém vai me acessar? É isso mesmo? Será que eu tô com tanta falta de prestígio assim? Bom, vamos aos recadinhos, então, enquanto o pessoal não chega aqui. Ah, Luli, chegou. Áudio ok, Luli? Ah? Ok, o áudio, obrigada. Então, portal Radar, acesse ponto com ponto BR, as notícias do setor. Se você quiser receber nosso boletim diário, é só se inscrever. Ai, Mari, se não fosse você, eu ia ficar falando sozinha aqui com o Luli, você acha? Obrigada, amor. Beijo. Ficou três anos sem fazer. Ai, nossa, nossa, você tá malvada, hein, Luli? Olha o que eu tenho aqui. Hum, café, tá? Agora meus fãs me dispensaram? Você acha, gente? Para com isso. Você acha que é isso, Mari, que as pessoas estão me dispensando? Ah, não, agora que eu recebi uma mensagem. Ó, Radar iniciou uma chamada ao vivo. A Alexandre Marcílio já chegou, gente. Nem deu o tempo do povo entrar aqui. O povo entrando ainda, calma, calma. Ah, ele já me mandou solicitação ainda, mais rápido que eu. Estou aquecendo e o Alexandre Marcílio rapidamente já entra. Isso que eu gosto. Vamos lá. Ai, café oficial da Radar, óbvio. Com qualidade, com qualidade. E aí, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Saudade, né, do presencial, mas vai por aqui mesmo, né, Lê? É, pelo menos não perde o contato, né? Pelo menos isso. Não, pelo menos isso a gente consegue manter. E, poxa, muitas novidades aí. Eu tava aqui aquecendo ainda, falando do Portal Radar, das nossas notícias. Enfim, pessoal que quiser se cadastrar, porque até o povo se engajar aqui, mas vamos lá que depois, ó, mando bala no YouTube e nas outras coisas. Quem chegar, chegou. Quem não chegar, depois a gente manda. Deixa eu... Vamos lá, então. Me conta essa novidade agora. Transamérica, você coordenando. Pavilhão, hotel. E eu acho assim... Não sei, vai me corrigindo aqui, hein? Que aqui não é entrevistadora, não é bate-papo. É bate-papo. Mas eu posso falar que é um resort urbano? Pode. Pode. É assim, pode. Ele pode. Pode, não é problema. Olha o P.O. chegando. Então tá bom. Olha o P.O. É um resort urbano, então, agora, né? Assim, eu que andei vendo, né? Você promoveu uma série de mudanças. Eu acho que não existe novo normal. E sim, o que vai ser normal a partir de agora, se é que algum dia as coisas foram normais, né, Lê? Mas, assim, o que eu vejo é que você tá colocando as coisas de uma maneira, né? Que virou uma... Oferecendo soluções. Então, vejo assim, por exemplo. Ah, eu quero fazer uma convenção. E agora tudo isso tá tudo muito... Ah, não pode deslocamento. Ah, não pode isso. Não pode aquilo. Pô, eu posso lá agora... Não que eu não pudesse antes, mas agora mais integrado, eu posso fazer uma convenção, por exemplo, confinar a galera, porque o importante é confinar, né? Não deixar o povo vazar. Então, você tem a área, né, do Expo, você tem o hotel e tá tudo mais integrado agora com essa sua gestão? Tá, sim, Roberta. Eu acho que isso acaba a gente tendo uma sinergia ainda maior, né? Tá. Tanto que nós vamos lançar no ano que vem o Destino Transamérica. O Destino Transamérica nada mais é que essa junção desse cluster tech, teatro e hotel Transamérica, com uma política mais única, isso vai ser um facilitador para o cliente. Então, aquilo que ele já encontrava no tech, ele vai também encontrar aqui no hotel. Então, eu acho que essa sinergia, ela acaba sendo muito benéfica, né? Não só para quem empresta o serviço, como também para os clientes, né? Que já estão conosco aí há muito tempo. E o que é bacana é que você tem agora uma gama ainda maior, né? De espaço. Então, você tem sala para cinco pessoas, há espaço para 30 mil pessoas. Então, isso dá uma flexibilidade também muito maior, né? Quer dizer, hoje é o único espaço em São Paulo que você tem essa possibilidade de variáveis em termos de espaço, assim como três teatros permanentes, com toda a infraestrutura, desde a parte de poltronas, etc., até todo o Raider. Então, você tem duas salas de 200 pessoas e mais uma outra para 1.100 pessoas. Isso realmente é bastante diferente, né? Quer dizer, acaba sendo também isso um diferencial que a gente tem aí no mercado. E esse destino, você já pôde ver também, você até já nos apresentou aí para toda a comunidade, do Green Days que a gente vem fazendo, né? A gente tem esse espaço também único dentro de um hotel, que é essa área, 10 mil metros de área gramada, onde era, não digo que era subutilizada, mas era um campo de golfe. E a gente tem uma realidade de golfistas no Brasil, né? Em São Paulo, você já tem aí meia dúzia de campos muito bons dentro de campos, que era uma área que ficava focada só para golfista. Então, a gente tinha o mínimo de golfista que vinha a jogar. E uma utilização muito pequena, né? Para uma área de show ali. Dá para fazer coisas, né? Então, o Green Days aí que a gente começou em final de setembro, ele tem ficado lotado, está muito bacana. Então, assim, a gente faz a feijoada aos sábados. Música ao vivo, criança, cachorro, pode. Então, os pets são super bem-vindos. Então, você fica aí quatro, cinco horas do seu sábado curtindo música, ótima feijoada, ótimo papo, amigos, família, as crianças têm aí toda uma... Tem uma coisa legal que as crianças também, no sábado, às quatro da tarde, elas vão assistir uma peça dentro do teatro. Tem uma peça infantil também que está passando. Isso é muito legal. Então, o pai, os pais largam as crianças aí e ficam ao ar livre durante esse período. E esse Green Days, o ano que vem, ele continua. E o Green Days, a gente está transformando ele ainda em mais oportunidade, que é sunsets às sextas-feiras, o próprio feijoada, churrascada no domingo, e tudo isso ao ar livre. Então, isso vai ser muito bacana. É algo que a gente tem realmente que estimular, porque é o que está todo mundo buscando. E isso não é só durante a pandemia. Isso vamos manter. Eu acho que esse que é o barato do normal que a gente vai começar a viver, além da máscara e o alquinho gel. Olha, veja aqui. A Aninha entrou, o Lumet. Lauro, querido, obrigado pela força que vocês estão me dando. E não vai acabar o pudim, não, Lauro. Fica tranquilo, né? O pudim a gente mantém, né? Por favor, se falar que acabou o pudim, acabou. E você vai ficar arrasada. Aí eu fico arrasada. Agora, se acabar com isso, nossa, você vai ser apedrejado. Agora, uma coisa que eu queria falar com você, por exemplo, os formatos das feiras, dos eventos, das convenções, eles vêm mudando, né? E com isso, o que eu penso? Que tem que... Você, com essas mudanças, né? E trazendo muita coisa legal, essa área esquerda, os promotores de feiras e eventos, eles vão poder criar novos produtos, né? Porque, assim, por exemplo, eu vejo, você tem lá uma revestir ou você tem uma eletrolar, enfim. Você pode criar ali momentos de relacionamento, né? Poxa, acabou a feira, você tem mais espaço, né? Vamos fazer um sunset no gramado, coisa de relacionamento. Poxa, então você acabou criando vários outros produtos que eu espero que os nossos amigos promotores abram um pouco a mente e saiam da parede dos pavilhões. porque negócio a gente... Eles aprenderam rapidinho a gerar aqui no online, né? Mas, pô, por que não criar novos produtos, né? Engajar, até mesmo confraternizações de final, né? Da área comercial, que o pessoal curte muito. E esse espaço aí, a Mari perguntou aqui, de onde veio essa ideia de criar essa área externa? Foi só pela pandemia mesmo? Ou o grupo já tem... Que lá em Comandatuba tem, né? Um pouco disso. Como é que... O sapo pulou, né? Na necessidade. Me conta. Não, isso você tem, na verdade, né? Quando você vem com uma visão nova, né? Pro local, você acaba, às vezes, percebendo coisas que não se percebia antes, né? Então, eu olhei, pesei e falei, o que é mais negócio? O golfe ou deixar um espaço pra promotor, né? Quer dizer, então, eu, sem dúvida nenhuma, isso tava muito na minha cara, né? Você vê, você falou uma coisa bacana, que quando a gente fez o retrofit do TEC, né? Que a gente inaugurou em maio do ano passado, aquele boulevard que a gente fez lá fora, começou a tomar uma formata sem fim do dia. Até as pessoas iam tomar um negócio lá fora. Tiveram já vários happy hours. Mas a Ambev, que é uma cliente nossa, todo final do dia, ela fazia ali um get-together com todos os funcionários, né? Então, se criou um cliente outdoor, assim, pra poder dar aquela descomprimir um pouquinho, né? Então, isso, na mesma forma aqui no hotel, e aqui tem um ponto de paisagismo lindo também, então, tudo isso acaba agregando bastante, né? Não, muito bacana. Olha, aqui a Mari tá falando pra escrever esse case lá na UF, no Congresso, porque realmente a gente precisa mostrar a cara pro mundo, sabe? Que não são só os hermanos que falam espanhol, que tem espaço, né? Só porque a gente não fala espanhol aqui no Brasil, pô, a gente existe, né, Alê? Para com isso. A gente arranha o pôr-te-ol, né? Mas tudo bem. Né? Mas, olha, tem gente boa, assim, tem profissional competente, temos espaço, temos tudo aqui. Mas, agora, falando um pouquinho das feiras, o que a gente tem sentido e percebido é que provavelmente, aí até um ano ou dois, os formatos vão mudar um pouco, né? O acesso das pessoas vão ser, assim, mais pessoas realmente de decisão que vão à feira, né? Vai ser uma coisa menos institucional e mais realmente B2B comercial. Então, eu acho que esses produtos que você, quando assumiu as duas áreas, né, o tech e o hotel, você conseguiu visualizar isso. Enquanto antes vocês operavam separadamente e não tinha, por mais que vocês trabalhem juntos, não tem a mesma visão. Então, pô, vamos dar uma chacoalhada aí nos promotores, que eu acho que tem muito produto bom aí, viu? Eu já falei, gente, tem que fazer ali uma confraternização. Eu gosto do Sunset, igual é a Encomandatuba, entendeu? É happy Sunset, adoro. Agora, as feiras para o ano que vem. Está um cenário aí meio... Muita indecisão, né? Muita incerteza provocada, não só pela saúde, mas pela política. Como é que você está vendo o mercado para o ano que vem? Primeiro, que eu ouvi lá, assisti uma live polêmica sua, primeiro trimestre, sei o quê. O pessoal, vai ter, não vai ter. Enfim, eu tenho minhas recensas e minha opinião aqui que primeiro trimestre de 2021 ainda a gente vai ter que pedalar muito, não é, Alê? É, eu acho que já foi. Infelizmente, é uma posição bastante realista. Eu acho que o primeiro trimestre já foi. Realmente, a gente já teve alguns cancelamentos nesse primeiro trimestre. Não, exatamente pelo que você falou, as pessoas ainda não estão confiantes, não estão se sentindo seguras. Não. O próprio promotor também não quer arriscar em fazer o investimento e não ter expositor, não ter patrocínio, não ter visitante. Tá. Então, fica uma dúvida. Vou investir e não vou ter um resultado. Vamos acreditar, né? Quer dizer, que até março a gente já tem uma parte da população vacinada. Vai continuar refletindo no primeiro semestre todo isso? Não tenha dúvida. Ah, vai ser tudo cancelado no primeiro semestre? Não. No primeiro trimestre. No primeiro trimestre é... Agora, no primeiro semestre, já talvez nem tudo tenha, mas deve ter, sim, uma coisa ou outra. Agora, o que nos desanima muito é essa volta, né? Quer dizer, um aumento de 18% de casos aqui em São Paulo. se isso não houver, na verdade, é que é difícil, mas, enfim, se houver uma fiscalização efetiva, muito eficiente, as coisas continuam, porque você anda por todo lugar, você vê nada de distanciamento, ninguém... Nada, certo. Os caras têm tempo nada. Então, é fato que isso ia voltar mais cedo ou mais tarde, né? Quer dizer, a pandemia não acabou. Então, difícil, né? E é uma loucura isso, porque é uma coisa que depende única e exclusivamente da gente, né? De cada um. Se cuidar e cuidar do próximo. O que eu vejo de aglomeração aqui, à noite, às vezes eu saio de tal, vou fazer, vou ao mercado, alguma coisa, barzinhos bombando, todo mundo ali. Acabou a pandemia. Eu falei, gente! E eu continuo traçada, né? Mas não. E o grande volume está inserindo muito em jovens, 18 a 35 anos. Esse está sendo o grande... O grande boom que está entre os jovens, né? Isso que... É preocupante, né? E, assim, uma coisa que você falou, que eu acho do caralho mesmo, que eu falo assim, pô, é legal quando a gente fala com... Porque tem um monte de gente... Eu falo assim, se a gente começa a falar muito a verdade, começa a levar pedrada, né? Que aí eu falo, ih, lavei a chata da Roberta. Porque eu falo mesmo. E é a realidade. E você, pô, foi em uma das poucas lives que quando eu perguntei... Ai, não sei. Ai, talvez... Ai, 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 sabe? A cereja do bolo é vermelha. Muda de assunto, pô. Sabe? Isso de você encarar a realidade. Porque se a gente fala mesmo, olha, pô, não vai ter, sabe? Está complicado o primeiro trimestre? Galera, acorda. Vamos procurar soluções. Vocês estão... Vocês estão ali sempre trabalhando com... Pô, vocês têm um dos melhores protocolos sanitários de São Paulo. Enfim, vamos trabalhar dentro do possível, né? E dentro do que é responsável. Mas, pô, realmente esse primeiro trimestre já... A gente sabe, mas eu gostei, viu? Obrigada, Lê. Porque essa troca é muito legal. Porque às vezes fica, né? Tem que ser que é lista, né? Tem que ser. Tem que ser que é lista. Não adianta a gente ficar se enganando, né? É isso, é isso. Ó, o P.O. falando aqui, o sobrinho dele testou hoje positivo, 27 anos. E é realmente essa camada da população, essa faixa que está... Essa turma tem que... Tem que ficar mais consciente aí, por favor, né? As baladinhas aí, clandestinas, essas coisas. Vamos segurar a onda, gente? O churrasco com 50 pessoas, aquelas coisas. É, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não. Mas, e assim, outra coisa que eu sei que, por exemplo, vamos falar... Ah, Delicro. É, eu não. É, outra coisa. É, o TEC, né? O TEC, como os outros pavilhões, vocês não estão recebendo feiras e eventos, porém, não pararam, né? Eu sei que tem movimento aí, sempre mexendo aqui, mexendo ali. É, como você falou, o próprio Boulevard. Enfim, essa parte do protocolo que, viu? É cansativa, a gente já falou. Vocês buscaram os melhores. É, tem alguma novidade lá, assim? TEC, juntando com o hotel, mais alguma coisa aí? Que eu gosto, né? Esse Destino Transamérica, que você falou que vai lançar, adoro fofoca. Eu chamo a Maria Tandinha. Adoro fofoca. Essa vai ser a grande novidade para março, né? Para março, tá. É um trimestre perdido? Pelo menos, em março, a gente lança um produto único, tá? Então, isso é legal. Não, o TEC, ele tá fechado, né? Literalmente fechado. Nas atividades, obviamente, somente de manutenção de todo aquele empreendimento, que aqui, obviamente, a gente não pode desligar, né? Porque, senão, quando a gente voltar, vai estar tudo emperrado. Então, a gente tem que continuar. Mas o hotel, sim. O hotel é que ele já tá numa dinâmica diferente, já tá aberto desde 5 de outubro. A gente já tem hóspedes, já tem outros restaurantes funcionando, e mais aquela nossa área. Mas o TEC, exatamente, por se tratar dessa aglomeração, é que ninguém tá seguro em fazer algum evento. Se o promotor quiser fazer dentro do decreto, é publicado, com todos... É, fica complicado. A conta não fecha. A conta não fecha. Tem que ir pro promotor e, muito menos, pro expositor. Você já imaginou investimentos? Opa, não deu certo. Não faz sentido. É, mas como não dá pra chorar por tudo, eu vi também que vocês estão com um produto também, do digital fantástico, né? Que é o estúdio lá. Tem um negócio, a parada 360. Eu falei, vou aí visitar, né? Falei, vou lá visitar, que eu pirei já no videozinho que vocês me mandaram. É uma parceria isso? Como é que tá o movimento? Porque, bem ou mal, a gente vai vivendo aqui meio no digital, meio no presencial, mais ou menos. Como é que tá indo esse lado do... Na Roberta, a gente não tem um. A gente tem dois produtos, dois estúdios. Um que tá montado no TEC e um montado no hotel. O montado no hotel é um estúdio menor. É um estúdio, vamos chamar mais simples, porque eles não têm nada, porque tem uma tecnologia toda envolvida. Mas é um estúdio menor. E o estúdio do TEC é um estúdio de TV mesmo. Você tem dois palcos, você tem uma equipe ali de aproximadamente 20 pessoas, 25 pessoas, com diretor de arte, tem todo, tem toda uma estrutura de TV acontecendo durante essas lives que acontecem na parte digital. E sim, é uma parceria com uma empresa chamada Fábula. Magali, aqui, dando um beijo aqui, que ela queria. Então, quer dizer, a empresa Fábula é uma empresa de Florianópolis. Eles fazem um trabalho fantástico. A gente teve oportunidade de sentirmos mesmo isso durante o nosso evento proprietário, que é o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Foram quatro dias de evento digital, também presencial, foi um híbrido. A gente teve diversas pessoas participando desse evento. Pô, e foi show, foi profissional demais. Isso que eu acho... Não, eu aqui... Dá os parabéns, porque eu vi uns trechos, que eu saio fuçando. E, cara, quando começar essa coisa de lives, principalmente para a empresa, reflete muito a imagem da empresa. Pô, a qualidade, enfim. Ah, se é bacana, então tem que investir. Não adianta querer fazer man-baby o negócio, porque não vai ser bacana. Então, é isso que eu bato muito. Olha, se a sua empresa é top, sua transmissão tem que ser top, sua produção tem que ser top. Não é porque é digital que você liga dois celulares lá e sai fazendo. Não é. E tem isso, Baberta. Quer dizer, durante isso, até entendo, porque as pessoas têm que sobreviver. Claro. As empresas têm que achar novas frentes, novas linhas de receita para poder sobreviver mesmo. Mas o que é difícil é, você abre, por exemplo, um estúdio num espaço mínimo, sem a menor infra. Exato. E, muitas vezes, se compara a toda estrutura que está montada ali no deck com uma estrutura muito pequena. Não pode. E, óbvio, os custos também são diferentes, mas os recursos também são muito diferentes. Então, esse tipo de... Ok, depende, claro, também do orçamento de cada empresa. Claro. A sua live depende do que ela dá de valor para o seu produto, que vai estar aí, obviamente, até numa abrangência muito maior e que é um momento muito bacana para que ela se posicione institucionalmente como um produto de primeiríssima. E, nessa hora, não é só buscar o preço. O melhor preço é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é. Então, eu tenho que fazer aqui, meu merchan, nesse momento, que realmente venham conhecer. A gente está com o estúdio montado no deck. Aproveito aqui essa brechinha, viu, Rodertinha, que você me deu. Não, fica à vontade aqui, meu cara. Aqui é para a gente comunicar. Aqui a gente tem que comunicar o mercado. Porque eu bati muito. O tempo todo eu bati em cima disso. Toda a equipe comercial está extremamente à disposição para acompanhar, para mostrar esses estúdios. Então, acho que isso, a qualquer momento, podem vir, tanto no hotel quanto no deck, que a gente mostra ali toda a estrutura que está montada. Até porque isso vai perdurar por pelo menos mais um ano. Quer dizer... Eu acho. O link está mais agora. Era a minha próxima pergunta. Qual é a sua sensação de mercado? Oi, Beto. Beijo. É aquela coisa, assim, qual é a sua perspectiva aí, né? Dos seus clientes, enfim. Como é que você está lidando com isso? Esse híbrido vai 21 inteiro, né? Vai, vai. O híbrido, inclusive, quer dizer, já existiu, já tinha, de uma certa forma, um híbrido muito menor, né? Que você diga, por exemplo, essas conferências digitais. Então, você tinha uma grande sala de congresso, aquele palestrante não pôde vir, ele está lá e o pessoal está aqui. Maravilha. Mas tinha sempre uma resistência, né? Com essa coisa do híbrido. Durante esse ano que a gente passou, as pessoas criaram uma familiaridade maior com o digital, né? Sim, sim. Todo mundo precisou na marra aprender a ser digital. Ai, nem brinca. Então, o que eu vejo, assim, hoje está muito mais digital do que híbrido, muito mais digital. A tendência é isso se tornando, sim, híbrido ao longo do ano de 2021. Porém, o presencial, como o Flamengo falou agora, no primeiro semestre, ele começa a retomar, mas o digital ainda será necessário. Principalmente para atender uma demanda de visitantes que não queiram ir presencialmente, mas não queiram participar. Então, isso é bom para os dois lados. É bom para o visitante, é bom para o expositor e é bom para o promotor, porque ele vai conseguir, sim, atender a uma demanda maior, um movimento de participantes maior. Outra função bacana do digital é exatamente isso que eu falei agora. É você, às vezes, não está precisando trazer um palestrante internacional. Ele pode estar lá, você vai diminuir seu custo em termos de deslocamento, o próprio filho, mas quando ele se desloca, ele vai perder aqui quatro dias. Se ele está ali na casa dele, é diferente. Exato, é bem diferente. Então, isso tudo ajuda muito, é muito importante. Mas eu sei que perguntam isso, né? O digital vai substituir o presencial? Não, não vai substituir o presencial. Hoje eu estava almoçando aqui com alguns clientes, foi exatamente isso. Eles falam, eu não vejo a hora de voltar, meus expositores não veem a hora da gente voltar, porque ninguém aguenta mais ficar atrás de uma tela e a gente não consegue vender o produto como a gente tem que vender. Não. Olha, a gente gosta de falar... E é mais fácil falar não na tela do que na cara, né? Mas é verdade, mas a expressão corporal, ela ajuda você vender, ela ajuda você se comunicar. O aperto de mão, o olho no olho na negociação, eu tocar no produto... É diferente? Completamente diferente. Então, não, o digital veio para ficar, até porque o digital já está faz muito tempo, né? Não é de agora. Sim. Agora ele só potencializou frente ao nosso momento. Mas as feiras, os congressos, as pessoas gostam de celebrar, as pessoas gostam de confraternizar. Sim. Ah, eu estou com uma saudade daquele cheiro de pavilhão, sabe? Aquela coisa, uma quinta, essas poeiras. Não, eu estou com saudade dos perrengues de pavilhão. Não vai dar tempo para a abertura da feira. Sempre dá, cara. Não é? Você olha e fala assim, vai dar merda. Não vai dar tempo. Aí, de repente, uma hora antes de abrir a feira, você... Tudo pronto. Cacete, o que aconteceu? Abre a cozinha e o negócio está pronto. Exato. É isso mesmo. Mas você sabe que a coisa do digital, outro dia eu estava... Aí esses memes da internet, aí eu li uma boa. Eu falei assim, eu estou com medo de ir na cozinha à noite, né, cara? A gente recebeu uma... Abrir a geladeira é o link do Zoom. A gente fala, não, não, não. E o medo agora? Não, nada. Porque o digital realmente facilita. Mas eu não sei você, mas olha, eu... Sabe, chega a ser em alguns momentos um pouco tóxico demais. Porque a gente não tinha o hábito, né? Não tinha a educação para aquilo. Então, as coisas têm hora para começar, não têm hora para terminar. WhatsApp, celular, enfim, não é mais só horário comercial. Porque como a digital, o povo acha que qualquer horário, né? E assim, eu acho que não. A gente tem que se aculturar novamente com algumas coisas, né? Eu tive que aprender a lidar com tudo isso aqui, porque eu gosto do showzinho ali, do pavilhão, aquelas coisas. Sim, Malu, estamos exaustos. Ó, Malu, é. Sabe, o digital realmente abalou demais o nosso emocional, que eu digo, né? Paciência no limite. Eventos não é e-commerce. Olha, gostei. Nossa, vou até anotar. Eventos não é e-commerce. Exatamente. Não ia precisar deles. Exatamente. Não é, né? Poxa, é verdade. Gostei. Olha, e, Alê, adorei a sua sinceridade, sua espontaneidade, sabe? De não se esconder. Falar, ó, é isso mesmo, não vai ter. Primeiro, o Trivestre está ruim, está zoado de não vier vacina. Obrigada por isso. É um prazer falar com você. Poxa, manda mais notícias para a gente. Legal. Curti muito o estúdio. Bato de novo aqui. Poxa, se você tem um cliente ou se você vai utilizar uma ferramenta para fazer uma live, procure os profissionais. Procure, sabe, algo do nível da sua empresa. E dá, óbvio, o tamanho do seu bolso. Mas, poxa, sabe, se você quer transmitir uma imagem legal, olha, transmitir uma imagem legal é isso que você tem que fazer, né? Olha, Lumex, beijo para você também. Foi sucesso a Expo lá em Salvador, a retomada. E a gente está aqui junto. Mantenha a gente informada, tá? Certamente. Use a buze do Portal Radar, não só aqui de São Paulo, mas as novidades que vocês tragam lá de Comandatuba, outros produtos. E vamos trabalhar a mente desses promotores para não falar que, pô, tem que fazer só a feira. Pô, a feira é um produto, cara. Olha o leque que eu tenho aqui para você, não é? É isso aí. Vamos fazer. E vamos, esse momento pós-pandemia, a gente precisa confraternizar, se relacionar. Então, usem e abusem aí do gramado também dessa área externa do TEC que eu achei show. Parabéns, Violeta. Obrigado, obrigado, Robertinha, pelo espaço. Obrigado aí. Parabéns, aí, por todo esse trabalho que você vem fazendo nesse momento digital, mas tá show, parabéns. Só vou fazer uma reclamação. Por favor. Como era 18 horas, 18 horas no bar, eu já achei que ia ter uma garrafa de vinho aqui que você ia mandar antes da gente começar para a gente abrir o vinho, mas ok. Mas já tá, né? Ai, faltou a tal da experiência, tá bom, né? Vem para as suas orelhas. A próxima, ela tem que fazer um box experience com você, mas não foge não, sabe por quê? Porque a próxima eu vou ficar sentada lá no Boulevard do TEC, tá bom? Por favor. Fechou? Beijo grande, viu? Beijo, valeu, sucesso aí. Obrigado para você também. Tchau, tchau. 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 Tchau.